Os escudos que nós soubebem, fecharem aqui na luz... Mas alguém mesmo assim não sabe bem, canela. É uma vida. É uma vida. Mas agora é capaz de pôr as nossas. Ficam escuras, escuras. Mais escuras que eu sei que eu sou. É uma vergonha. Veja-se que é do povo. É do povo. É do povo. A festa que o meu primo João vai fazer lá este sábado. O meu primo João vai ser uma festa que tem um porco assado. Este sábado. E vão lá que eles vêm cantando. Goste de porco. Era para toda a gente. Faz essa festa? Pagar-me isso. Paga-me uma bebida. Já quando fazem lá a festa no Caxeiro é a mesma coisa. Na voada é a mesma coisa. E muita gente não boia. Olha, tem que é que vem cá, sou o povo. Que é que nem chalava. O restaurante para não achar que não acharam. É, um pouco chalagem, né? Só uns vacinões, os profissionais, sim. Tá, assim. É, esse. Porquê a garrafa me ia achar. Ou os fizeriam e as chaladas chamam em volta. Porquê é uma garrafa. Aí, o que dizer aí. Tá porquê. Tem a garrafa que tem aqui essa chalada? Tem que mais. Tem que mais. Isto me presta. Isto não presta. É, mas é que vinha os sabores. Vem cá a taça pai. Eu pus-me um bocadinho de taça. Eu pus-me um bocadinho de taça. É que é que está bom. É que está bom. Ela pus-lheu nas... Na porta gosta muito muito. Tem que ser que está bom a base. Ah, está. Mas faz mal. É das latinas, não faz mal. Mas com os diabéticos era até pouco dor. Não faz mal. Faz mal. Faz mal. Isto é bom. Não faz mal. Trazem gente. Trazem todos os anos, todos os anos. Quando não é um casal, são Deus. Olha, então o filho do rolhão nunca acaba aí. A festa. A gente está a dominar. Não. Não, nunca. Estão logo uma casa cheia de gente. São logo quatro pessoas. O que está? Ou se vai arrasando. O meu rio é... O meu rio é como é que é o cabriado, nos parvelos nos parques que chamavam de cabriado... O que é cabriado...